E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao último mapa da lista clássica da Rockstar de aniversário do GTA San Andreas. Antes de começar, um último salve para o Luca MST, para o Lucas PG2000, para o Matheus PRM, para o Rodrigo CRF, para o Matheus De Vaz. Muito obrigado meus amigos que me acompanharam durante todos os episódios dessa lista aqui. O pessoal da Patifaria Especial sempre aí, ó, apresentando. E muito obrigado você que está assistindo mais este vídeo, pessoal. Estamos então começando uma corrida e na descrição fala, até o CJ fazer essa corrida de moto. Você vai conseguir? Então vamos ver, aparentemente é uma corrida bem difícil. O pessoal já está ali todo preparado. Vamos ver se eu ganho alguma coisa nessa bagaça aqui. Porque eu não ganho nada até agora, né? Então vamos ver se... Oh meu Deus do céu. Mano, eu sempre me ferro, né? É incrível. Eita porra, eu já caindo ali. Tá, vai, vamos lá. O pessoal já está na batida louca aqui. Olha só esse pôr do sol para fechar tudo aqui em Los Santos. Nossa senhora. Para, para. Meu Deus do céu, né? Que jogo, que jogo. Imagina na próxima geração. Imagina no PC, meu Deus, meu Deus. Caralho, mano. A corrida é rápida para cacete, velho. A gente está tentando caprichar aqui ao máximo. O Luca abriu. Deixa eu dar uma guinada para dar uma acelerada. Ganhar um pouquinho de velocidade. Beleza. Já caímos na estrada agora. Acredito que a gente vai dar uma boa volta pelo mapa nesse mapa aqui. Corrida clássica. Mano, muito da hora. Eu falei em todos os vídeos, eu sei. Mas eu vou falar em mais esse. Não vai ter link na descrição esse mapa aqui. Ele está já no seu jogo. É uma lista de jogo criado pela Rockstar. Beleza? É só ficar de olho lá e entrar nas listas de jogos criadas pela Rockstar. Vamos lá, galera. Simbora. Vamos rasgar nesse caminho louco aqui, mano. O bagulho é muito insano, Gil. Caraca. Opa! Perdi o controle, jovens. Mas tudo bem. Vamos lá. Matheus PR me passou ali. Vamos lá tranquilamente pela estrada. Pela alta estrada. Eu estou em último novamente. Meu Deus, eu tenho dom para jogar esse jogo. Eu sou muito bom, meu Deus. É incrível isso. Demorou-se. Pessoal passando ali por cima agora. Vamos passar também. Beleza. Oples. Tranquilamente. Aqui a rampa é tranquila. É tranquilo. O caminho de terra. Agora estamos com a nossa PG, né? PG 900. Eu sempre esqueço o nome dessa. PCG, PCJ, PJ... Sei lá. Já esqueci o nome da moto, velho. É a minha moto favorita e eu esqueço o nome, né? Como eu sou... Eu sou meio desnorteado, né, pessoal? Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Lembrando. Se você ainda não tem a extensão do canal aí na descrição, tem o link, beleza? Para que você possa baixar e não perder nenhum vídeo, nenhum lançamento aqui do canal. Se você quiser ver... Aliás, se você quiser comprar GTA ou qualquer outro jogo, a loja é a Evita. Você está me tirando, velho. Por que todo mundo... Mano, o que acontece? Eu acho que o meu R2 tem um defeito. Não é possível, mano. Eu sou muito mais lento que todo mundo nessa bodega aqui, velho. Não me cabe na cabeça essa coroa de último colocado. É um negócio incrível, mano. Bom, estamos pisando aqui a milhão. Quase perdi o controle, velho. Meu Deus. Mas beleza. Deu para capechar, deu para continuar, deu para voltar. Eita, tem uma rampinha aqui. Eu tenho que pegar ela, senão vai dar ruim. Porra, mudou nada aquela rampa ali. Que ideia de ligo do caralho. Tá, vai. Vamos lá. O caminho aqui é louco, hein, mano. Pelo pântano insano ali, velho. Caralho, o Matheus Devasse já terminou, velho. A corrida é bem curtinha. É bem curtinha, mas bem maneira. Bem radical. Dá para fazer ela sem errar nenhuma vez. O que deixa a coisa ainda mais interessante. Finalizamos. Vemos a volta. Voltamos aí para o alto da barragem. Já uma vez. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Como eu falei, lista disponível aí no seu jogo já. Beleza? Espero que tenham gostado. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando o joinha, o favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima e valeu!